No programa Café com a Presidenta desta segunda-feira, Dilma Rousseff disse que o leilão do campo de Libra é um grande passo para a exploração do petróleo na camada pré-sal. A presidenta disse ainda que a exploração vai render um trilhão de reais para o Brasil nos próximos 35 anos e ainda vai fortalecer a indústria naval brasileira. Com esse leilão, demos um grande passo para a exploração do petróleo no pré-sal, usando um novo modelo, chamado modelo de partilha. Nesse novo modelo, o Brasil fica com 85% do petróleo retirado do fundo do mar e pode transformar essa riqueza em educação, em saúde, em desenvolvimento e criação de empregos para o povo brasileiro. As empresas vão precisar de muitas plataformas, gasodutos, equipamentos submarinos. A nossa exigência de conteúdo nacional para Libra é que, pelo menos, 59% dos equipamentos e serviços usados na produção sejam fabricados aqui no Brasil. Por isso, mesmo antes de começar a produção de petróleo no campo de Libra, as encomendas necessárias feitas às nossas indústrias vão gerar milhares de empregos e milhões em renda para os brasileiros. O Atlântico de martelo sozesse E a Martins. Alexandre,감am-O Sul, Prosecuto no Pietro e minuto.